Olá, tudo bem? Lembrando que o Estudo de Mercado que você vai assistir a seguir, ele é um corte daquele disponível na Escola Day Trade. Se você quiser assistir essa aula na íntegra, sem cortes, você pode clicar no link aqui na descrição desse vídeo, criar sua conta com 14 dias grátis, não precisa informar seu cartão de crédito e ter acesso ilimitado a todo o conteúdo da Escola Day Trade. Eu te espero lá. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado! Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado e, nesse vídeo, eu vou mostrar para você como você pode fazer para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Vamos começar? Olá, bom, senhoras e senhores, estou aqui com um gráfico de 4 horas do IBOV e, hoje, nós tivemos uma movimentação bem interessante, né? Continuamos o nosso movimento de alta, ali onde nós estávamos trabalhando numa região de breaker block, depois que o mercado fez o rompimento da estrutura, há algum tempo atrás, e nós acabamos de sair do movimento de mitigação, que é aquele movimento que tem como principal objetivo transportar o dinheiro da zona menos líquida para a zona mais líquida e, no dia de hoje, assim como também no dia de ontem, nós tivemos a continuidade desse novo movimento, dessa nova criação de uma onda impulsiva, que está gerando uma nova referência a partir de então. Como vocês podem observar, nós estamos trabalhando com a referência maior do movimento, essa referência maior, ela vem do rompimento desta região de ponto A. Quando o mercado faz o rompimento dessa região com uma nova onda impulsiva, ele está levando dinheiro para o ponto em que não existe mais interesse comprador. Quando nós rompemos a região, significa continuidade. Significa que o mercado, principalmente os grandes operadores, tem o interesse em continuar levando o preço para cima. Porém, em determinado momento que o preço já subiu, já subiu bastante e não consegue subir mais, nós chamamos esta região de ponto A, que é justamente o ponto menos líquido. Ele é menos líquido porque não tem mais o interesse que tinha anteriormente dos operadores comprarem nessa região. O preço vai ficando cada vez mais caro. As oportunidades de compra são feitas, obviamente, o mais barato possível, dentro das zonas que nós chamamos de zonas de desconto. Quando nós temos o mercado rompendo a região, levando o preço até o ponto A e não tendo mais demanda compradora naquela região, é muito importante que os operadores façam o que nós chamamos de mitigação. Esse movimento da mitigação é, literalmente, pegar o dinheiro que está aqui no ponto A e levar esse dinheiro até uma região mais líquida, até uma região onde existe o interesse por parte dos compradores em comprar aquele produto. É como se aqui em cima o produto custasse R$ 50,00 e aqui embaixo o produto custasse R$ 10,00. Claro que é muito melhor você comprar uma coisa a R$ 10,00 do que você comprar R$ 50,00. Portanto, nós precisamos transportar a liquidez do ponto menos líquido para o ponto mais líquido. Neste ponto mais líquido, nós chamamos de ponto B. Aqui nós tínhamos uma região de breaker block, que é justamente um order block que foi rompido através de um imbalance, através de um desequilíbrio. E quando a gente analisa como que foi a resposta do movimento dentro desta região de breaker block, nós podemos observar aqui que o mercado acabou fazendo o que seria uma quebra de estrutura, no caso, para a reversão. O mercado acaba perdendo a característica. Aprendido muito importante na política é que esseー e que recomenda perdendo o watering comida doador de Patreon, e depois ''os borulhantes as graças a grandeálise'' que é R$ 50,00. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri